Olá, tudo bem? Que bom estar aqui com vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao Women in Gaming. Eu sou Glenda Kozlowski, jornalista, apresentadora de televisão e ex-atleta profissional. Mas hoje eu quero destacar algumas histórias das mulheres da comunidade EA Sports FIFA aqui no Brasil. Vamos conversar então com a Stephanie Luana da Silva Santos, conhecida por muitos no mundo dos e-sports como FIFA Teca. Ela faz parte do time Astralis, foi campeã do Patina do Brasil, que foi um torneio do Playstation FIFA realizado no ano passado. E ela também é a primeira mulher a competir em uma eliminatória oficial da FIFA Global Series. Oi Teca, muito bem-vinda, que bom poder conversar com você, eu quero saber tudo da sua vida. Olá Glenda, boa tarde, é um prazer imenso estar aqui com você. Mandar um beijo aí também pra galera que vai nos assistir. Digamos que eu tenho uma história um pouco longa do FIFA, né? Eu comecei a jogar desde criança, por influência da minha mãe, do meu irmão. Eu sempre gostei de futebol, de jogos. E assim, eu vou confessar pra você que eu nunca achei que conseguiria, tipo, adquirir tanta coisa no FIFA por ter começado como um hobby. Foi incrível pra mim. Agora vem cá, Teca, que foi sua mãe uma das suas incentivadoras, além do seu irmão. Tão bacana a ver isso, porque geralmente é o pai que vai pro joguinho. Mas não, foi a sua mãe a sua incentivadora. Sim, a minha mãe é torcedora fanática do Corinthians. E aí, desde pequena, eu assisti os jogos com ela. Então, foi muita influência dela, assim. E eu cheguei a jogar futsal na escola também. Então, eu sempre estive nesse meio do esporte. Como é que você começou a jogar o FIFA competitivamente mesmo? Falando assim, agora eu sou atleta profissional disso aqui, do FIFA. Basicamente, eu tive uma conversa com as Tralles e eles me passaram, assim, o que eles esperavam. Então, assim, eles sempre quando lanço o FIFA, eles me ajudam com o FIFA Points. Pra poder você ter um time legal no início, né? Pra você poder competir ali. Eles me apoiam também com o coach. Então, é super importante você ter ali, né? Uma pessoa responsável pra poder te ajudar a evoluir. Porque o FIFA é um jogo que muda muito. Sempre atualiza. Então, você sempre tem que estar ali buscando melhorar. Então, assim, a partir do momento que eu comecei a ver esse cenário. Eu consegui perceber que... Não, pera ali. Também não é só hobby agora, né? Eu queria que você dividisse com a gente como é que tem sido a sua experiência como mulher na comunidade FIFA. Tanto aqui no Brasil, como também no mundo. Sim. É assim... Não é fácil, né? A gente sabe que futebol é um esporte mais praticado por homens. Então, você ser uma mulher em um mundo em que a maioria das pessoas, né? Que jogam não são do sexo feminino, são masculino. A gente sabe que tem uns que não aceitam e tem outros que aceitam. Então, assim, eu tento mais dar atenção pros que são favoráveis, né? Que é o que realmente importa. O que não aceita, pra mim, não vai fazer diferença. Então, eu acredito que a principal dificuldade é justamente essa mudança de pensamento. Por exemplo, às vezes você vai jogar contra um adversário e o meu nome é um nick feminino. Então, a pessoa já sabe que tá jogando contra mim. Então, querendo ou não, tem adversários que eles jogam de uma forma diferente porque sabem que estão jogando contra uma mulher. Então, por exemplo, o cara pode segurar a bola lá atrás ou fazer essas coisas, essas catimbas, né? Ou praticar um monte de jogo, às vezes, porque sabe que tá jogando contra uma menina. E são coisas que uma menina não vai fazer, né? São atitudes que uma mulher não vai fazer contra um rapaz ou uma mulher, seja quem for, né? Então, eu acho que talvez seja essa mudança de pensamento que seria legal, né? A gente trabalhar pra conseguir fazer a outra pessoa pensar. Ah, é uma menina que tá jogando? Beleza. Vou jogar de igual pra igual. Vou jogar justo. Vou ser justo, sabe? E, às vezes, eu vejo que alguns casos acontecem isso. Infelizmente, ainda tem um pouco disso. Mas aí não tem jeito. Aí é a persistência de cada um mesmo, né? Quando a gente faz o que a gente ama, não tem preconceito que pare a gente, né? Falando em... É verdade. Outra coisa. Qual é a mudança que você gostaria de ver na comunidade FIFA? Eu acredito que um apoio maior, principalmente no Brasil, é pras mulheres que jogam, né? Porque, assim, eu vejo que lá fora, o pensamento, né? Até pelo pessoal ser mais desenvolvido, é totalmente diferente a forma com que a comunidade de fora abraça as mulheres. Seja de FIFA, seja de LOL, seja de qualquer jogo que seja. E aqui no Brasil, eu não vejo tanta amorosidade da comunidade com as mulheres jogando. Atenção, comunidade brasileira! Vamos acabar com isso! Mais amorosidade! Pelo amor de Deus! É verdade! Né? Tá na hora! É verdade! Precisamos! Pô, estamos em 2022! Não é possível! É verdade! Agora, só que agora eu queria aproveitar e falar um pouco sobre o seu sucesso dentro da comunidade FIFA. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência como comentarista profissional da I Copa Libertadores deste ano. Como é que foi isso pra você? De jogadora super premiada, respeitada pra comentarista. Querendo ou não, é um novo caminho que começa a se abrir pra você também. É, isso é verdade. Eu nunca imaginei que eu comentaria um evento do tamanho da I Libertadores. Foi um evento presencial, né? Após a pandemia. Foi o meu primeiro evento presencial também, comentando. Então bate aquele nervosismo, né? Foi uma viagem pro Paraguai. E aí, assim, foi sensacional você ver de perto, assim, né? A emoção dos jogadores, quando tá jogando a partida ali. Um quando ganha, o outro quando perde. Todo mundo torcendo também, né? As delegações, as equipes ali. O pessoal também de casa acompanhando. É uma atmosfera totalmente diferente. Foi uma experiência única. Você, ano passado, ganhou um torneio super importante. O torneio PlayStation FIFA, Patina do Brasil. E eu queria que você falasse pra gente dessa sua experiência. Ok. Então, o torneio Platina do Brasil. Ele foi um torneio totalmente diferente de todos que eu já joguei. Porque ele era um torneio que fazia o quê? Era uma aproximação do streamer com o fã. Então a gente jogou o campeonato tendo sempre um fã com a gente. Então, você fazia a partida de ida contra o fã de outro streamer. E aí, o outro streamer faria o jogo de volta com o seu fã. Então, o pessoal se inscreveu, né? Cada um escolheu um streamer. E aí, nós fizemos a competição. E assim, foi sensacional. Porque você deu uma abertura, né? Pra você ter uma interação maior com o fã. Que eu nunca vi um campeonato assim. Foi sensacional, assim. O meu jogo da final foi emocionante, né? Porque eu enfrentei o Lise. Que é um cara que, assim, eu considero pra caramba da comunidade do FIFA. Ele joga muito. Foi um jogo dificílimo. Dificílimo. Eu poderia ter liquidado antes. Mas não tive sorte. Porque eu acho que não era pra ter sido, né? Também, pra ter ganho contra o fã dele. Era pra ter tido esse jogo mesmo. Tava escrito ali no livro, né? Muito bom, muito bom. Outra coisa que, assim, muito... Essa é com muita honra falar um negócio desse, assim, né? Que você foi a primeira mulher a competir em uma eliminatória da FIFA Global Series. Eu quero saber o que significa pra você ter sido essa primeira mulher a fazer isso. É difícil de explicar. Porque é uma coisa que eu venho batalhando há anos. Então, assim, eu sempre venho querendo quebrar meus recordes, né? Então, eu já tive um tifo dentro do jogo. Que é o banner, né? Com a sua foto dentro do jogo. Então, imagina você abrir o jogo pra jogar. Olhar na arquibancada do seu estádio e ver a sua foto lá. Assim, eu fui a primeira mulher a chegar na divisão elite do FIFA também. Então, não é fácil porque a divisão elite só, assim, nos meses iniciais do jogo, né? Só tinha pro players. Então, é difícil de você conseguir isso. Eu consegui quebrar também esse recorde. E esse último recorde de conseguir jogar um qualify, eu acho que foi o máximo, assim, que eu não pensei que eu conseguiria. Porque é muito difícil. Não é fácil. Você tem que fazer muitos pontos no Rivals. Você tem que se concentrar e jogar jogos de alto nível. Qual é o conselho, ou quais são os conselhos que você daria pra outras mulheres, né? Que enfrentam, talvez, mais dificuldade ainda. Então, eu acho que se as mulheres, elas querem chegar longe, elas não têm que se importar com comentários ou o que os outros vão pensar ou vão dizer. Porque é o sonho dela. Então, ela tem que focar naquele sonho e seguir em frente. Então, eu acho que é isso que eu gostaria de dizer, né? Não importa. Dificuldade todo mundo tem. Você não pode esperar as coisas... Você ter tudo pra começar. Senão, você não vai começar nunca. Então, é isso que eu diria, assim, basicamente. Você quer deixar uma última mensagem pra alguém? Ah, eu quero agradecer, né? A todo mundo que sempre me apoia, que confia no meu trabalho, que acredita em mim. Porque, assim, quando eu tô naquele momento difícil, que eu preciso, né? De uma força extra ali, é sempre ali que eu vou buscar. Então, eu quero agradecer todo mundo que sempre confia em mim, que sempre digita ali no chat, né? Que, ah, vamos, Teca, você pode isso. Então, é pra essa galera que eu quero deixar meus agradecimentos. Muito bom, agradecimentos aqui deixados. Agora, quem tem que agradecer sou eu. Senhoras e senhores, garotada! Nós conversamos agora, aprendemos muito mais sobre a vida, as experiências, os sentimentos, os desejos, as metas, as vitórias da FIFA Teca. Muito, muito, muito obrigada. Eu adorei te conhecer. Eu adorei te conhecer.